E começa daqui a pouco aqui em Brasília a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. Cerca de 2 mil pessoas participam do evento, que vai debater temas como direitos e acesso à saúde dos povos indígenas. A repórter Priscila Machado está no Centro Internacional de Convenções do Brasil, onde será realizado o encontro. De lá tem mais informações pra gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilay. A abertura da conferência será daqui a pouco. E esse encontro vai contar com a presença de representantes de mais de 300 etnias de todo o país. Sobre o assunto, para dar mais detalhes, está ao meu lado a presidenta do Conselho Nacional de Saúde e vice-presidenta da conferência, Maria do Socorro de Souza. Boa noite. Exatamente quais vão ser os pontos principais de discussão nessa conferência? Então, boa noite, Priscila. Boa noite, ouvintes. A conferência vai se dedicar ao debate do direito dos povos indígenas a terem um acesso de qualidade e uma atenção diferenciada. Isso significa discutir como o SUS, a partir de um subsistema, pode atender necessidade de saúde desta população. Sobretudo nas aldeias, com atenção básica, onde o Ministério da Saúde, a partir da SESAI, tem um atendimento e uma responsabilidade direta a fazer o atendimento, mas também que envolve a responsabilidade da gestão do SUS nos estados e nos municípios para darem atenção também diferenciada a essas populações na média e na alta complexidade. A conferência também vai debater temas que fazem relação com a saúde indígena, mas que envolve também ações de outros ministérios e outras áreas de políticas públicas. Agora, novas políticas públicas podem sair desse encontro para garantir o acesso à saúde aos povos indígenas? Com certeza. A assistência à saúde é importante, mas nós discutimos aqui, discutiremos a promoção da saúde. Nesse sentido, a vigilância ambiental tem um peso significativo e significa trazer também a qualidade da água, o acesso da água, significa também discutir saneamento básico para essas comunidades indígenas e significa também um ponto extremamente forte que vem na conferência, que é a segurança alimentar e nutricional. Nós temos muitas crianças em situação de subnutrição, com problemas sérios de saúde. Nós temos os idosos, mulheres e homens idosos, também com uma dependência de ingestão de alimentos que tem gerado diabetes e hipertensão. Então, nós temos sim, com certeza, um desafio muito grande de pensar outras políticas. Outras, por exemplo, são as estradas. Essas populações, muitas delas vivem em áreas isoladas, 200, 300 quilômetros de distância dos centros urbanos. E para isso precisa, sim, de um atendimento diferenciado que envolve a necessidade de pensar o Brasil rural, o interior do país. E quais são os desafios para garantir ações articuladas entre governo federal, estados e municípios, para garantir o acesso à saúde aos povos indígenas? Pois é, então, nós esperamos que o governo federal e os governos estaduais e municipais garantam o pacto político. A gente pensa que o contrato das ações públicas em saúde, os coapres, pode ser um instrumento importante para que Estado, município e União estabeleçam metas e indicadores de desempenho dessas ações em saúde das populações indígenas. E nós entendemos que esses povos têm direito. A saúde inovou na forma de garantir esse atendimento, mas não garantiu todas as necessidades dessas populações. Na verdade, a gente sabe que está muito distante daquilo ainda que as populações reivindicam ao governo brasileiro e necessitam. Muito obrigada pelas informações. A conferência vai até esta sexta-feira e a abertura será transmitida pela TV NBR. Ao de lei.